A violência no trânsito, olha o que aconteceu com este carro, ele se partiu ao meio após bater em uma árvore e atingir uma casa no distrito de Sirlândia, a 179 quilômetros de Goiânia, Sirlândia. No veículo estavam aí duas pessoas, elas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao hospital. Vamos agora mostrar um outro acidente na BR-153, está vendo essa ambulância aí? O acidente aconteceu perto de São Luís do Norte, olha só, segundo relatos da Polícia Rodoviária Federal, a condutora teria perdido o controle e capotado várias vezes depois de desviar de um caminhão. A gestante que estava no veículo foi arremessada para fora do carro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local juntamente com o bebê. A motorista e o marido da vítima foram encaminhados para o hospital, um acidente envolvendo aí uma ambulância triste, né? A gente perceber que mais uma pessoa perdeu a vida por conta de acidentes. Nós vamos agora para a região sudoeste do estado falar de tráfico de drogas. Quatro jovens foram presos com drogas lá no sudoeste. Um homem transportava seis quilos de pasta base de cocaína escondidas nas partes internas das portas de um carro. Você está vendo aí, inclusive, o pessoal já retirando essa droga. Três mulheres também levavam vários tabletes de drogas nas bagagens em um ônibus interestadual. Eles foram presos e conduzidos à central de flagrante da Polícia Civil. E uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai, avaliada em 700 mil reais, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na região sul de Goiás. O motorista tentou fugir e se esconder em um matagal, mas foi encontrado pela polícia. Ele e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal aqui em Goiânia. Sete motoristas foram presos e 18 autuados por dirigirem embriagados nas rodovias federais goianas. Em Rialma, o motociclista Ziggs da Guiava Navia se negou a fazer o teste do bafômetro e ainda segundo a PRF, ele teria jurado matar os agentes. Já em Rio Verde, um homem foi encontrado caído ao lado de um carro com lesões e confusão mental. Também em Rio Verde, um jovem dirigia sem permissão. Foi reprovado no teste do bafômetro. Eles foram presos e conduzidos às delegacias locais. Luciana, eu fico perguntando aqui, a multa é pesada, dá cadeia, as pessoas sabem disso. E o pior de tudo é que dirigir bêbado, você pode matar alguém. Você pode causar uma tragédia e mesmo assim, a gente percebe que as pessoas não têm essa consciência, continuam bebendo e continuam dirigindo. A pergunta que a gente faz é a seguinte, o que fazer para tentar amenizar essa situação? Porque quando você pega um carro e dirige bêbado, é como se você pegasse uma arma e colocasse na mão de um macaco, que saia tirando feito louco aí. Porque é isso que acontece.